A gente procura nos testes de covid-19 aqui em Caruaru, além de liberar a testagem sem agendamento, a Secretaria Municipal de Saúde também desativou as tendas que testavam as pessoas ao lado das UPAs. E a gente chama agora o repórter Alex Murphy para entender todas as formas de testagem contra a covid-19 aqui no município. Alex, bem-vindo novamente ao Jornal da Cidade. As UPAs ainda realizam os testes? Como é que está essa situação? Olá, muito bom dia Rodrigo, bom dia Laís, bom dia a todos que estão aí acompanhando o Jornal da Cidade. E olha só, agora acabou nas tendas, não está mais funcionando aí o sistema de testagem, apenas no centro de testagem municipal aqui no bairro São Francisco. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Anderson Enio, ele que é gerente de epidemiologia aqui de Caruaru. Vai passar mais detalhes pra gente agora, né, de quais são os testes que estão sendo realizados aqui agora. Anderson, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez, conta pra gente. Rodrigo já começou me fazendo uma pergunta muito importante, quer dizer que ele perguntou se os testes não estão sendo mais realizados aí nas tendas, mas ficavam ali ao lado das UPAs, né? Muito bom dia, é isso mesmo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É isso, né, é isso que você falou. Devido à baixa procura pela testagem, e aí a gente também observa isso nos baixos atendimentos na UPAs de sintomáticos respiratórios, que a gente chama, ficou inviável manter uma estrutura na tenda pra fazer a realização de dois, três, cinco testes durante o dia. Então, foi necessário manter essas tendas a partir do final de dezembro, início de janeiro, pelo fluxo, né, pela transmissão da Ômicron, então a gente viu que o fluxo estava muito grande em testagem, a gente abriu. E agora está o inverso. Como a procura diminuiu, não tem mais necessidade de manter tendas abertas, e aí, consequentemente, também não tem mais necessidade de manter agendamento para testagem aqui no centro de testagem. Então, a gente, a partir de ontem, dia 21, é livre demanda, então a população que quiser fazer o teste pode se dirigir ao centro de testagem de 8 às 11h30, e de 13h até às 16h. E a gente tem a informação também, Anderson, que, por exemplo, além da procura baixa pela testagem, também casos dando negativo, né, ou seja, o índice de confirmações de Covid também diminuíram, né? Isso, para vocês terem uma ideia, a gente chegou ao índice de positividade no final de janeiro de quase 60%, ou seja, de cada 100 pacientes que procuravam testagem no município, 60 dava positivo. Hoje, a situação é bem diferente. Nós estamos com índice de positividade de 6%, ou seja, a cada 100 pacientes que procuram a testagem, apenas 6 têm a positividade confirmada. Mas isso é muito bom. Agora me diz, conta pra gente, né, quais são os testes que são realizados aqui? Isso, aqui são realizados os testes de RT-PCR, onde essa amostra é levada para o LACEN Recife, e lá o LACEN roda e faz a confirmação. E aí o resultado demora de 5 a 7 dias para sair. E tem o mais procurado, que é o teste rápido de antígeno, onde o resultado, sim, sai com 10 a 15 minutos. E aí é importante, né, por exemplo, orientar realmente a população para procurar aqui o centro de testagem, porque vai ser o único ponto, né, de testagem aqui em Caruaru. Gostaria que você reforçasse o endereço, os horários e qual a documentação necessária, principalmente, para que a pessoa possa vir aqui e realizar o teste. Isso, apesar da baixa procura, mas ainda existem, sim, pacientes sintomáticos, então qualquer sintoma gripal que você tiver, pode procurar o centro de testagem, ou se você teve contato com um paciente que ele testou positivo e você quiser vir fazer o teste, pode vir aqui na rua Padre José Augusto, 205, no bairro São Francisco. O horário, eu vou repetir, de 8 às 11h30 e de 13h às 16h, que você realizará seu teste. Para a realização do teste, você precisa trazer documentos pessoais de identificação, como o RG ou CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS. É importante. Ok. Muito obrigado, viu, Anderson, pela sua participação aqui ao vivo no Jornal da Cidade. Conversamos com Anderson Enio, ele que é gerente de epidemiologia aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Só reforçando, né, sempre bom reforçar, né, que o centro de testagem fica na rua Padre José Augusto, né, aqui no bairro São Francisco, número 205, bem próximo aqui à igreja do bairro. Então, só é trazer RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, né, o horário aí é das 8h da manhã às 11h30 e da 1h às 4h da tarde, livre de demanda. Quem sentir qualquer sintoma, pode procurar aqui o centro de testagem. Laís Rodrigo. Muito bem, Alex. Olha só, nem a gente, a gente agradece suas orientações, né, e lembra a importância de sempre nos primeiros sintomas as pessoas já procurarem fazer o teste para evitar o contágio, né, de outras pessoas. Muito obrigada, viu, Alex? E principalmente se isolarem, né? É, exatamente. E o tio que alguma coisa está diferente, que está com sintoma de...